Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir a Prova do Colégio Militar do ano de 2014, questão 18, no acesso ao sexto ano. E essa questão diz o seguinte. O valor da expressão numérica, 1 dividido por 1 mais 1, mais 1 terço, dividido por 1 mais 1 terço, 1 sétimo, 1 mais 1 sétimo, 1 quinto, dividido por 1 mais 1 quinto, não, 1 quinzeavos, me perdoe, dividido por 1 mais 1 quinzeavos e assim por diante, é. Bem, vamos espacito, né? Passo a passo, meio, aqui vai ser, ó, vou fazer a conta aqui no cantinho, tá? 1 mais 1 terço, 1 é a mesma coisa aqui, 3 terços, mais 1 terço, isso aí vai dar 4 terços. Então vai ficar aqui, ó, 1 terço, dividido por 4 terços, mais 1 sétimo, ó, no cantinho também, ó, 1 mais 1 sétimo, é a mesma coisa que 7 sétimos, 1 é 7 sétimos, né, são 7 sétimos mais 1 sétimo, então vai ficar assim, ó, 1 sétimo, dividido por 7 mais 1, 8, 8 sétimos. Adivinha, 1 quinzeavos dividido por 16 quinzeavos, legal? Se você percebeu o padrão, você vai chegar a essa conclusão, ó, como é que fica, bonitinho, feito bonitinho, ó, 1, 15, 1, mais 1 quinzeavos, 15, 15, 15 avos, então 16 quinzeavos como eu fiz a conta ali, legal? Então, ó, segue o mesmo padrão, 1 trinta e umavos dividido por 32 trinta e umavos. Precisa fazer ou deixo para vocês como exercício? Eu vou deixar esses dois para vocês como exercício, para fazer a conta aqui no cantinho, para você perceber, dizer que se você percebeu como é, mas é a mesmíssima lógica, tá bom? Da mesma forma, 1, 1 sessenta e trêsavos, dividido por 64 ou sessenta e trêsavos, legal? 1 meio, deixa ele quieto. Aqui, como está todo mundo dividido por 3, eu posso multiplicar por 3 em cima e embaixo e voltar a ser o que era, e agora eu me perdi aqui? Não, me achei. Legal? Aí vai ficar mais um quarto. Aqui, da mesma forma, eu posso cortar o sete, tá? Vai ficar um oitavo. Aqui vai ficar um dezesseisavos, porque o que eu vou fazer? Eu vou cortar o quinze. Da mesma forma, eu vou cortar o trinta e um daqui, ficando um sobre trinta e dois, mais um sobre sessenta e quatro, pela mesma semalógica, porque eu vou cortar o sessenta e três daqui e daqui. Legal? Bem, o MMC, está claro para vocês que é sessenta e quatro, porque sessenta e quatro, se você fatorar, vamos fazer ele aqui no cantinho, trinta e dois, dezesseis, oito, quatro, 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 opa, eu fiz besteira aqui, aqui é dois, quatro, dois e um. Legal? Então, todo mundo que você está vendo aí é potência de dois. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui, eu vou multiplicar por trinta e dois em cima e embaixo. Vai ficar trinta e dois sessenta e quatro avos. Deixa eu dar uma melhorada na letra. Vocês merecem isso bonitinho? Trinta e dois por sessenta e quatro. Aqui, eu vou multiplicar por dezesseis em cima e embaixo. Vai ficar dezesseis, sessenta e quatro. Aqui, eu vou multiplicar por oito. Então, oito sessenta e quatro avos. E aqui, eu vou multiplicar por dois. Desculpa, dezesseis ainda, né? Fica quatro sessenta e quatro avos. Multiplicar por dois, dois sessenta e quatro avos. Um sessenta e quatro avos, eu não vou multiplicar. Aí, soma todo um em cima, tá? Vai ficar sessenta e três sessenta e três, sessenta e quatro avos. Vai lá, marca Let it be the Beatles e não se fala mais nisso. Eu falo sim, né? Deixei esses aqui como exercício pra vocês. Bem, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. Inclusive, quero pedir perdão pra vocês que o áudio não tá perfeito. Tô fora de casa, tá aqui um pouquinho barulhento. Se quiser deixar o deslike, fica à vontade também. Faz parte do show. Drive na descrição do canal. E no mais, aquele enorme abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL